Mercado Big Oferta Nossa família cuidando da sua família Nesta quarta e quinta no Big Oferta Ovos brancos bandeja com trinta unidades Oito e noventa e oito no clube de descontos Batala doce quilo e noventa e nove no clube de descontos Couve flor unidade três e setenta e cinco no clube de descontos Mamon papai unidade oitenta e cinco centavos Abacaxi unidade dois e noventa e nove Filé de peito de frango congelado quilo sete e quarenta e nove Ofertas válidas para esta quarta e quinta Ou enquanto durarem os nossos estoques Mercado Big Oferta